Então, preços do milho no ar, doutor Davi Iluminado, MacGyver da Silva, Lúcia. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Muito bem, preços do milho americano na Bolsa Americana em baixa, leve baixa. Dezembro, 5,26 dólares por bucho com 25, março 5,34, maio 5,38 e meio, e julho 5,37 e meio no vermelho milho americano. Milho brasileiro na Bolsa Brasileira, base Campinas, no vermelho. Novembro, R$ 90,82, janeiro, R$ 92,51, março, R$ 92,50, maio, R$ 88,30. Conforme os meses vão avançando, os preços vão diminuindo. Explicações de Vlamir Brandalize no ar. Olha, João, lá fora ele está que nem a soja, né? Ele está flutuando, tem hora que está para cima, para baixo, e o mercado do milho, mas a boa notícia para o produtor brasileiro, principalmente da safrinha, é que as posições estão se mantendo acima de R$ 5,30 para julho do ano que vem, que é a referência da nova safrinha. Então, isso é bom porque nós vamos para um mercado de milho bem tranquilo, ir para 2022. Aqui no mercado brasileiro, a pressão de baixa da B3 continua em função de que essa semana, além de tudo, de ter mais ofertas do que demanda. Nós tivemos a confirmação do governo de tirar a taxa da importação do milho para todo mundo, porque as importações estavam sendo realizadas até os últimos dois meses, basicamente por empresas grandes do setor de ração, que são exportadoras de carne no sistema drawback. Já os pequenos grangeiros, o setor do ovo, que tem uma demanda interna, não conseguia trazer esse milho, porque tem a taxa de importação de 10%. Então, agora, sem a taxa, esse milho acaba ficando mais barato. Só que mesmo com essa tirada taxa, com a queda que o milho já está tendo aí já faz umas três semanas em baixa, ele já está meio se equilibrando. Então, hoje já nem compensa mais importar milho, porque o mercado nacional já está muito parecido com o mercado externo. Nós continuamos não tendo fechamentos de exportação, mas o mercado vai se acomodando aí, pode cair um pouquinho mais, mas agora a tendência é girar o mercado nacional. Poucos negócios novos na importação e também exportação deve ter pouco movimento. Nós tivemos essa semana fechamento de milho na exportação do Mato Grosso ainda, para posições ali de sorriso, ali da 63%, mas o geral é mercado interno. Então, nós vamos seguir aí com o aumento da oferta. Lembrando que os grandes compradores compram milho até o final de outubro, começo de novembro, depois eles acomodam as compras. Como a safra de verão está com boas condições nesse momento, vamos ter milho novo aí já no começo de janeiro. Então, essa é a condição do milho no mercado doméstico aí, se acomodando na faixa de R$ 90, R$ 92, muitas indústrias consumidoras do sul e sudeste do Brasil estão dentro desses patamares. Tá, vamos dar o destaque do Notícias Agrícolas, está na tela. Olha que notícia fantástica para o Paraná. Tem muita gente esperando chuva, reclamando, cadê a chuva? Vou passar já. Então, o Notícias Agrícolas tem uma editoria fantástica chamada Realidades da Safra, que vai acompanhando a Safra ao longo dela. E a manchete é, Paraná começa a nova safra de soja e o Deral estima a produção de 20,9 milhões de toneladas de soja. O plantio já atingiu, quanto, Davi? Quanto? 3%? Já atingiu 3% dos 5,62 milhões de hectares previstos. Que beleza, hein, Vlamir Blandalizzi? E o Marinho Teixeira de Itambaracá fala assim, ô, João Batista, cadê a chuva? Tá atrasando o plantio. O Claudecir Pialc, de Toledo, diz assim, ó, tem 80% plantado e precisamos de chuva. A vanha andava aqui em São Paulo, Luiz Rosa de Oliveira, precisamos de chuva, senão nossos canaviais não sairão do chão. E já lá em cima, lá em Tabaporã, Mato Grosso, a Rosângela Mafra, diz que tá chovendo. Tá chovendo também, sabe aonde, Vlamir? Em Sergipe, o meu chará João Batista dos Santos, tá dizendo que lá em Canindé do São Francisco, caiu uma chuvinha. Olha que beleza, o Brasil é grande. Fala aí. É isso aí, João. A questão aí que você citou aí do Paraná, eu acho que o Paraná, no caso da soja, já tem mais de 10% plantado. Você pega ali no oeste, Toledo, Cascavel, Marichal Rondon, a região de Foz do Iguaçu, indo até ali em Guaíra, toda essa faixa, que é muito importante na produção do Estado, você pega aí, a maioria dos produtores já tem mais de 50% plantado, porque eles tiveram boas chuvas aí nas últimas semanas. O plantio ainda tá recém-começado na parte norte do Estado e alguns locais quase não plantaram nada ainda, mas no geral o plantio tá acima de 3%, que nem apontou o Deral, aí pelo que a gente tem conversado com os produtores. Todo mundo tá esperando chuva, sim, mas se as chuvas vierem aí agora nos próximos 4 a 7 dias, vai andar tudo normal, né? A safra, provavelmente o Paraná vai colher talvez mais de 21 milhões de toneladas se o clima seguir favorável. Aí como o Deral botou, se não me engano, eu, você falou dos 20,9, né? É. E o Adilcia Lorena Nisser, será que é assim? Lá de Ibirama, manda um abraço pra todos nós. O Antônio Fernando Conte, Vlamir, lá de Amambai, aguardando chuvas. O Igor Alencar, nordeste de Goiás, choveu, foi uma tempestade com ventania e granizo, alguns lugares mais de 30 milímetros lá em Goiás. Já o Marcos de Campos Martins Freitas, de Uberlândia, esperando chuva pro plantio. Tá todo mundo prontinho, né? Tudo azeitado. Olha que frase fantástica aqui de Sorocaba, do meu amigo Donizete Pedroso. João Batista e Vlamir, vamos alinhar as plantadeiras e vamos produzir e novamente calar a boca dos especuladores. e vamos em frente. Bonito, né, Vlamir? É isso aí, João. Falou tudo numa frase só. Ajeitou e vamos. Vou enlouquecer o Davi agora, porque ele tem um roteirinho e eu inverto, né? Claro, né? Você acha que eu vou deixar ele na tranquilidade? Ali um, dois, três? Não, vamos inverter. Vamos pular pro Paraguai, ô Davi. Trigo. Trigo lá no Paraguai. Trigo, é isso? Trigo e soja, é isso, Paraguai? É, colheita do trigo lá no Paraguai. Bora lá. Ó, que coisa linda, hein? Isso é... Lavoura bonita, né, João? Nossa, eu adoro o trigo. É o dourado, isso... O pessoal da cidade fica enlouquecido dizendo que a gente mora no Paraíso. Moramos mesmo, né, Vlamir? A gente fez uma escolha muito boa, né, cara? Exatamente. Ó, que coisa mais linda. Bom, mas e o trigo no Paraguai? Olha, jantão colhendo teve perdas esse ano. A safra do trigo foi prejudicada por seca, por geada, exatamente como o Paraná. Mas as lavouras que não sofreram impactos maiores, como essa aí, é uma lavoura boa, né? Sim. Então, o produtor colhendo bem. Então, o trigo está bem valorizado, a cultura, para aqueles produtores que estão conseguindo tirar dos campos uma safra boa, é uma cultura que vai dar uma alta rendabilidade esse ano, né? Essa lavoura aí, a gente vê que ela está muito bonita, né, João? Sai o trigo, entra a soja no Paraguai, Vlamir? É, agora o pessoal tirando esse trigo aí, ele já pegando uma chuva, ele já vai avançar com o plantio da soja, todo vapor, porque no sul do Paraguai o plantio já avançou bem, então o pessoal recebeu mais chuvas e agora o pessoal do norte aí do Paraguai esperando que a chuva se normalize, venham as chuvas e também vai avançar bastante no Tchaco, João. O pessoal do Tchaco aí pedindo, ó, tem que fazer o problema aqui no Tchaco, direto. Eu vou, é só chamar. Agora na temporada safra, Tchaco é uma região de forte potencial ali também, João, e por isso que o Paraguai já nessa safra de soja deve passar de 4 milhões de hectares, Paraguai aí apontando como um grande exportador, uma soja de alta produtividade, alta tecnologia, o produtor está investindo bem nessa safra e vai ser, tudo indica que vai ter uma safra acima de 12 milhões de toneladas aí nessa temporada aí e vai trazer rentabilidade para os produtores, né? É, lá tem nitrato de cálcio, né? O boi lambe o chão ali e já está tranquilo. O boi, vamos pular do trigo da soja lá no Paraguai que eles estão plantando, vamos pular para, porque é sexta-feira, né? Vamos pular direto para o feijão em Santa Tereza. Imagens de feijão. Onde que é Santa Tereza, ô, Volami? Não, é Santa Tereza. Isso aí é plantido em soja, João, não é feijão. Mas você falou que era feijão. Não, não, isso é soja. Desculpa. Santa Tereza é Paraguai. Paraguai, ah. Então está sim a soja deles. Está vendo, Davi? Nós nos confundimos, achamos que era feijão, olhamos de longe, mas é feijão. Não, é soja. Então é a soja chegando no Paraguai também, né, Volami? É, essa é a soja já crescendo, né, germinou, já está evoluindo. Dá para ver que é uma germinação boa, né, bem parelhinha. Então, condição boa aí nessas primeiras áreas, né? Então, para o plantio geral aí, está começando a andar a safra.